Quais as melhores ações do setor varejista? Será que havia varejo, Magazine Luiza, Renner, Guararapes? E tem mais alguma, será? Vamos dar uma olhadinha aí, os preços e fundamentos. Vamos iniciar por uma empresa aqui, talvez pouco conhecida e pouco falada. Vamos ver aí e depois vamos aprofundar. Então você precisa assistir esse vídeo até o final, para depois concluir qual das varejistas é melhor, qual vale investir e aonde pode ganhar mais dinheiro. Está aparecendo para você Guararapes Confecções. Então estamos falando de uma varejista. O código é esse aqui, Guar3. O preço é R$16,94. Dividend yield 2,99. E aqui estamos num momento de desvalorização, porque está negativo, menos 11%. Mostra-se um quadro aí, um gráfico de cotação. Aqui bateu R$19,00. R$19,00. O seu pico foi em R$29,00. E agora na casa aí de R$17,00, R$18,00. Uma ação ordinária, com bastante liquidez. Um PL de 51, um PVP de 1,72. Um EV barra EBIT de 51,30. E estamos aqui então com outros dados, por exemplo, um ROE de 3%. Está aqui aparecendo juros sobre capital próprio de R$47,00. R$47,00. Aqui pagamento em 30 do 4. 2019 pagou 0,041. Aqui outro pagamento de 0,33. O valor a ser distribuído foi alterado de 0,44 para 0,05 devido a eventos de desdobramentos e grupamentos. Então, acontece isso aí às vezes, pessoal. Desdobramentos e grupamentos. Então, temos que ficar atentos quando isso acontece. Aqui tem a data do desdobramento, que foi no dia 30 do 4 de 2019. Data com 30 do 4 de 2019. Olha só o fator de 1 para 8. Então, isso aqui interfere nos pagamentos e nos preços. Guararapes tem aqui umas empresas relacionadas. Por exemplo, essa daqui é Restock, Graziotin, Arezzo, Marisa e Renner. Estamos falando aqui de uma ação com 17% de Fli-Float. Agora, eu fiz uma seleção aqui de outras empresas do segmento de varejo, digamos assim. E usei o critério de seleção de Dividend Yield para ver qual é o maior. A maior é essa aqui, Graziotin. Graziotin custando R$26,45 e o Dividend Yield de 6,62. Depois, logo na sequência, vem essa aqui, Hipera, custando R$30,65 e o Dividend Yield de R$3,74. A Guararapes vem logo na sequência, custando R$16,00. Depois, tem as lojas Renner, custando R$43,00. Arezzo custando R$55,00. Lojas Americanas, R$25,00. E aqui, a Magazine Luiza com o preço atual de R$87,00. Depois, vem outras aqui embaixo, C&A, Quero Quero, Grupo Soma, Lelis, Lojas Marisa, Via Varejo e aqui, B2W, Companhia Global do Setor Varejo. Essa aqui custando R$98,00, é a mais cara de todas. Depois, vem a Magazine Luiza. Então, para você saber qual que é melhor, você analisa vários dados. Vamos dar uma olhadinha nos dados de Magazine Luiza. Uma coisa que surpreende logo de cara na Magazine Luiza é esse gráfico aqui embaixo. A Magazine, então, custou R$87,00. E olha a valorização aqui, R$151. Você veja o gráfico, R$0,22, R$0,40. Aí, aqui, um pico. E a Magazine Luiza só subindo, subindo, subindo. Então, é uma espiral de subida. Você vê aí um quadro bem bacana. Bem legal mesmo aí dos últimos cinco anos. Uma ação com bastante subida. Olha, ótima liquidez. Tag along de 100%. Um ROI de 4%. Já fez pagamento de dividendos em 2020. Pagou aqui, 0,09. Pagou outra vez aqui, 0,03. Pagou aqui de novo, 0,07. Então, em 2020 pagou. 2019, vem pagando aí todos os anos. Uma outra aí de varejo é a Via Varejo, custando R$17,80. Via Varejo também, momento de alta muito bom. Ó, 156%. O gráfico aqui você percebe, ó. Bateu um topo aqui de R$14,00. Depois bateu um fundo de R$4,00. E olha só o momento que vive agora, ó. Bateu R$19,00. Agora sendo negociada a R$17,80. R$17,80 o gráfico da Via Varejo. Também a ordinária, 100% de tag along, muita liquidez. PL menos 24, um ROI menos 22. Via Varejo também já fez pagamento de dividendos, mas foi em 2018, ó. Então, o último pagamento foi em 2018, não pagou ano passado. Esse ano não tem previsão de pagamento ainda. Pelo menos não veio nenhuma notícia sobre isso. Via Varejo inserida no novo mercado, um flip float de 99%. Tem aqui o Interpool, me pediram para falar da Interpool. Vamos dar uma olhadinha nela também. Interpool custando R$7,00. Valorização de 82%. Então, veja que as ações desse segmento estão se valorizando. Tag along não tem informação. Liquidez também tem liquidez aqui. PL de 7, tá? Tá legal esse PL. Um ROI de 76, também tá muito bom esse ROI. Pagou dividendos já aqui, ó. Em 2020 de R$1,06. Pagou em 2019 duas vezes, ó. R$0,57 e R$0,10. Então, parece bons dados aqui também para essa empresa. Tô gostando de ver. Empresas relacionadas a Magazine Luiza e Via Varejo Interpool. Vamos ver aqui, ó. Flip float é pequeno. R$1,91. Estamos falando de comércio e eletrodomésticos. Nesta semana, do dia 14 até o dia 20, da segunda-feira até domingo, resolvi fazer algo especial para você e entregar um presente. Gostaria de dar um presente para todos que me acompanham no YouTube. Só que não dá. Então, resolvi adotar um critério. O critério vai ser para os membros do canal. Então, quem for membro do canal, na segunda-feira até o dia 20, é a data aí para você se tornar membro do canal, ganhará alguns prêmios. Quais são esses prêmios? Vai ganhar um e-book e vai ganhar R$5. As regras vão estar na descrição desse vídeo. Se você for um membro intermediário, aí o seu prêmio será melhor. Isso aumenta. Você vai ganhar o meu e-book. Irá ganhar o meu livro em formato de e-book, um livro digital. Também irá ganhar R$7. Agora, se você quiser ser um membro VIP, clica no botão de membro, escolha a opção VIP. Aí você vai ganhar o meu e-book. Vai ganhar o meu livro. Vai ganhar uma cópia do meu curso. E também vai ganhar R$30. Lembrando que essa promoção é válida do dia 14 até o dia 20. Então, se você está vendo esse vídeo entre o dia 14 e o dia 20, é a oportunidade de você se tornar um membro do canal e terá outros benefícios futuramente que eu estou pensando. Criação de grupo VIP, lives especiais somente para os membros. Então, aproveita, tem um botãozinho aí embaixo e seja um membro do canal. Tchau. Tchau.